E aí pessoal, tudo bem? Aqui que eu falo é o Hunter Estamos aqui em mais um vídeo do nosso detonado de Bully 100% E no vídeo de hoje, vamos continuar aqui a nossa história aqui no Bully Só temos uma missão disponível no momento que é a This is your school Em PTBR fica, essa é a sua escola Então beleza, a missão fica lá no prédio escolar Então vamos sair aqui do dormitório, dormitório masculino E vamos se encaminhar até o prédio escolar Onde é o local da nossa missão Então beleza pessoal, eu espero que agora A qualidade do vídeo esteja melhor, porque no último vídeo estava meio cagada E o áudio também fique melhor Só deixa eu diminuir aqui um pouco o volume do jogo Porque eu não estou conseguindo falar direito com o volume tão alto E mano, por que o pessoal está correndo que nem louco? Agora vem esse cara aqui querendo me empurrar A gordinha aqui parou pra pegar fogo, enfim Antes de começar essa missão, deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Se inscreva no canal caso você não for inscrito E ativa o sininho ao lado do nome do canal Pra você não perder nenhuma notificação que sair vídeo, beleza? Então vamos começar aqui a This is your school Mais uma missão aqui Ó, o Gary já tá aqui já Beleza, vai mostrar aqui a escola pra gente Então vamos seguir ele Beleza Acho que vocês estão lembrados dele, né? Esse aqui foi o gigantão lá que nos atacou, né? Depois daquela briga que a gente teve com os caras Ele... Ele tava lá na porta e nos deu um puta de um soco Enfim A gente aqui tá aprendendo como pedir desculpas a alguém Então vamos pedir desculpas aqui, ó O Russell Depois daquela briga E sempre que a gente for pedir desculpas a alguém A gente vai ter que pagar em dinheiro pra essa pessoa Se não me engano a gente paga, acho que Dois ou três dólares, não lembro agora Enfim Vamos aqui pagar pro Russell a grana É quanto? É dois dólares, beleza O cara ainda fez um carinho aqui na minha cabeça Enfim Beleza, cara, só corre Come on Let's break into it and steal something Ha 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 Beleza, aqui a gente vai aprender como Abrir armários de pessoas Pra gente ganhar algumas coisas, né? A gente pode ganhar roupa, frutas Mano, a gente pode ganhar um monte de qualquer coisa Caso a gente abra armários, né? Pra um sistema de lockpick que tem nesse jogo, beleza Vamos abrir o armário do Russell aqui Beleza, vamos Vamos fazer aqui na velocidade da luz Beleza, o que a gente ganhou? Bullworth Bullworth cap Ganhamos um boné Boné na escola, né? A gente pode ganhar um monte de coisa A gente pode ganhar coisas aleatórias Como roupa, fruta Até objetos Beleza, a gente vai ter que fugir dos monitores Então a gente vai ter que se esconder nas lixeiras, né? Deixa eu me esconder aqui Beleza 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 Pessoal, que tudo isso aqui no começo é um tutorial, tá? Só um aprendizado, né? De como jogar o jogo E aqui vai ter uma cena muito engraçada Oh, cara Tem aquela estranha chique Yunus Vamos ter um pouco de divertido com ela Oh meu Deus Oh meu Deus Que que você tem, mulher? Não Que isso? Oh meu Deus 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 Que que foi? Tá chorando aí Olhando pra uns lugares Meio estranhos Que que foi? Que que foi, mulher? Você tá ok? Eu tenho meu chocolate Por favor, me dá uma bagagem É, mas é claro, né? Pra uma menina que nem você Tinha que ser chocolate, né? Beleza Vou ter que devolver o... Vou ter que recuperar, né? O chocolate dela Que o maluco lá roubou Aparentemente ele tá no banheiro, né? É, roubou Ele aparentemente roubou o chocolate Já tá comendo Beleza 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 A gente pode pagar em grana pra ele Pra ele usar o chocolate Eu simplesmente humilhar ele Enfim Eu vou humilhar esse cara aqui Nossa Eu fiz isso na frente do... Do espetor, cara Foge, 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 foge Foge, foge, foge Nossa, o Jimmy agarrou As bolas do diretor Do diretor não Do espetor, né? Diretor é outra coisa Enfim A gente já conseguiu escapar dele já Beleza Vamos devolver aqui o chocolate Pra... Pra gordinha, né? Tá aqui teu chocolate Não precisa mais ficar triste Obrigado Um... Quero se sair? Bem com você, não? Nossa Meu Deus, Jimmy Nossa Nossa Eu não sei se vocês ouviram o que ela falou Mas... Ela falou que nunca mais vai se esquecer disso Bem, eu também nunca mais vou esquecer Também depois desse momento Constrangedor Tá, aqui vai ter uma ceninha Uma cena muito importante aqui Pra história do jogo Então... Vou deixar aí vocês assistirem, beleza? Vamos nessa Vamos nessa O zúo no tempo. Ok, aqui é o negócio. Onde nós temos os nerds. Claro que eles são completamente social eutguestes. Eles parecem muito harmlos. Eles são realmente brilhantes. Onde o truque é a biblioteca. E eles são os preços. Eles são dinheiro e condescendente atitudes. Sim, massivamente imbredo e completamente brilhante. Muito observante, Jimmy boy. Agora, lá estão os gráveres. Eles acham que eles acham. Ou seja, acham que eles acham que eles acham que eles acham. Eu não te acreditarei em brincar com eles. Pelo menos não. Eles acham que 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 eles acham. E, por último e menos, os coques. Estes pessoas governam a escola. Definitivamente evitam eles. Tudo bem, não estou com medo de muitos mocos loucos, malvados. Você aprende. E chega, vamos lá. Você está aqui para aprender. Não para pick-ball, vá para a classe! essa cena aí que passou, enfim, tá na hora de ir para a aula, né, as aulas vão ficar marcadas no mapa para o sininho laranja, né, as aulas começam das 9 da manhã e vão até as 11 e meia, beleza, ok, eu não posso me atrasar, a aula acaba às 9 e meia, então vamos começar aqui a nossa primeira aula do detonado de bullying, a aula de química, a aula de química vai ser bem fácil, vai ser bem, bem legal, porque no final a gente vai ganhar uma recompensa bem, vamos dizer assim, importante, vamos começar aqui a aula de química, química 1, tudo bem, a gente só tem que apertar os botões, né, que que isso, que que isso, eu ia dizer que os botões que for aparecer nessa telinha aí, a gente vai ter que apertar, né, o Jimmy obedeceu os comandos, cara, que eu tô fazendo, cara, nossa, eu percebi que eu tava apertando o que, velho, teve que apertar D, enfim, essa aqui é a minha última chance, então tomar cuidado, tudo bem, aqui, 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 e conseguimos. Bem, eu só errei naquelas duas vezes porque eu tava apertando o ataque errado sem querer, né, ou fiquei, eu confundi o D com o Q, enfim, a gente completou a nossa primeira aula de química, né, cada matéria vai ter 5 aulas e cada aula que a gente for completar a gente vai ganhar alguma recompensa e essa primeira recompensa aqui na aula de química já é uma recompensa muito, vamos dizer assim, importante, né, mas, mas algumas, vamos dizer assim, de muitas armas que o Jimmy vai conseguir no jogo, enfim. Ganhamos Firecrackers, bombinhas, né, e não só a gente ganhou bombinhas, mas como a gente ganhou um jogo de química dentro do quarto do Jimmy, do dormitório masculino, né, onde vai poder fazer as experiências dele, né, que ele vai, tipo, a gente vai poder fazer bombinhas e outro, e outras coisas que a gente vai poder fazer, completando as aulas de química. Surgiu uma estrela aqui, né, fora da escola, que é a nossa segunda missão, e eu vou fazer duas missões por vídeo, por que eu vou ficar nem tão pequeno e não tão longo. Enfim, vamos iniciar aqui a nossa segunda missão desse setup. Beleza e tal. Você parece que está se tornando bem confortável aqui, meu garoto. Eu estou só tentando se encaixar. Por lutar? Por fazer uma luta de você? Isso não é o jeito de trabalhar, garoto. Sim, você poderia me mentirar. O que? Eu disse que você poderia me mentirar. Esse lugar está cheio de buracos e maníacos. Nonsense. Isso é apenas o espírito de escola. Hi, Jinx. Por que, no meu dia, nós não sentimos nada de castrar os novos garotos. Eu quero que você pareça esse nonsense, Hopkins. Eu quero que você se comportasse. Você pode aprender algo. Ok. Posso ir agora, senhor? Na sua forma. Eu acho que não, hein. Ei, eu vi você se encarar com o Krabble, snitch. O que? Calma-se. Fala-se, novo garoto. Isso é o que fazemos para ensinar os pés por aqui. Você melhor não... Ow! Ha, 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 ha. Venha aqui, little boy. Sim, venha me pegar. Ah, mas eu vou te bater, cara. Ha, ha. Você mexeu com a pessoa errada. Enfim, ele vai ter que... A gente vai ter que perseguir o Davis, né? Não posso deixar de escapar. Enfim, o Davis está marcado no mapa com um X vermelho, né? Esse X vermelho vai... É... informar nossos inimigos, né? Não se preocupe, Pete, cara. Olha ele aqui, ó. Olha o Pete aqui. Não se preocupe, Pete. Gente, eu vou bater nele para você. Fique sossegado aí que eu tomo conta dessa situação. Beleza. Agora o bagulho ficou sério, hein? Dá porrada nesse cara aqui. Beleza. Esse cara aqui já caiu. Como vocês puderam ver, ele entrou aqui no... Esse auto-shop. Olha ele aqui parado. Ah, mas vou te pegar, cara. Isso você não tenha dúvida. Beleza. E partir para cima desse cara aqui. Beleza. Nossa, quase finalizei em ir no chão. Tá, agora ele já tá... Tá morto, né? Morto não, desmaiado, né? Porque não tem morte nesse jogo. Enfim, veio mais um cara aqui para nos bater, né? Deixa eu empurrar ele. Eu vou murmurar ele. Vamos ver que... Qual é a cena que vai aparecer. Nossa. Puxão de orelha, hein? Que nem da mamãe. Ainda caiu no chão. Enfim. Abri esse outro portão aqui. Vai vir mais dois caras querendo proteger ele. Deixa eu finalizar com esse aqui primeiro. Vou ver se consigo finalizar ele no chão. Quase finalizei. Ficou com um tiquinho de vida, mas consegui finalizar ele. Toma, toma, toma. Beleza, caiu. E nessa missão a gente vai aprender como atacar objetos nas pessoas. Enfim, a gente pode pegar aqui o tijolo e atacar nele. Tem que tomar cuidado que ele tá usando elástico, né? Um elástico não. Um string. E quando a gente for completar essa missão, a gente vai ganhar o string dele. Beleza. Vamos atacar mais essa pedra nele, esse tijolo. E só a gente atacar mais uma bombinha que a gente completa essa missão. Beleza. Morre aí, cara. E completamos a missão. E ganhamos um estilingue. E como vocês puderam ver, como apareceu lá embaixo em vermelho, eu já vou explicar pra vocês o que que é isso. Só tá aparecendo algum... Alguns tutoriais aí no canto da tela. Enfim, vocês viram que apareceu a Bully Respect Menos 5. Vocês viram que naquela cena da cafeteria, o Gary mostrou alguns grupos da escola, né? Existem os nerds, os prippers, que são aqueles caras vestidos de suéter azul, né? Eu chamo eles de... eu chamo eles de viadinhos, né? Pelo jeito que eles são. Tem também os grizzlers, que são os caras de jaqueta. Que são os, vamos dizer assim, os caras que tem uma oficina na escola. Tem também os jocks, que são aqueles caras que vestem aquelas roupas de jogadores de futebol, né? E tem também os bullies, que são... Acho que vocês já viram aqui no jogo, que são aqueles caras vestidos de camisa branca, né? Que são, vamos dizer assim, os caras que fazem bullying com as outras pessoas. Enfim, depois que a gente completou essa missão, a gente perdeu respeito com esse grupo, né? O grupo dos bullies, né? Que são os caras vestidos de branco. Vocês estão vendo os grizzlers aqui. E nesse jogo vai ter muito disso, de a gente completar uma missão de ganhar respeito com um certo grupo ou perder respeito com um certo grupo. No caso, a gente perdeu respeito com os bullies, né? Que são os caras vestidos de branco. E mais pra frente, a gente vai ganhar respeito com outros grupos e perder respeito com os outros grupos, beleza? Enfim, aqui tem mais uma coisa que eu ganharia numa outra aula de química, né? Mas eu vou pegar aqui mesmo. Que são as Stick Bombs, que são as bombas de fedor, né? E aqui é o quê? Bag of Murbles, bolinhas de gude. Enfim, tá tendo mais uma aula aqui que já tá acontecendo, mas eu vou voltar pro dormitório, né? Tá, vou tomar cuidado pra não ser pego pelo espetor, né? Apesar que esses espetores, né? Eles não conseguem pegar a gente se a gente continuar correndo e... O que que é isso, cara? Ah, mas é vacilo, mano. Coloca um cara desse pra lutar com o nerd. Enfim, peguei mais Fairy Crackers. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Apesar de ter batido mais de 15 minutos, eu vou fazer só duas missões por vídeo. Ainda não sei como vai ficar o esquema das aulas, né? Se vou fazer duas aulas por vídeo. Eu não sei, ainda vou ver isso. Mas enfim, a gente completou mais as duas missões aqui do vídeo. E além da gente ter ganhado as bombinhas, a gente ganhou um jogo de química aqui, né? Que nem eu falei pra vocês, a gente pode criar coisas aqui, né? Por enquanto eu só posso fazer as bombinhas porque eu não compreter as outras aulas ainda. Enfim, só mostrando aqui pra vocês. Tá, já tô cheio de bombinha já no meu inventário. Enfim, terminando mais um vídeo aqui no nosso detonado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreva no canal caso vocês não forem inscritos. E ativa o sininho lá no nome do canal pra você não perder nenhuma notificação quando sair vídeo, beleza? Enfim... Ah, e mais uma coisa. Vou gravar mais um vídeo de buggy agora mesmo, enfim... Nossa, tô falando muito enfim nesse vídeo. Eu preciso me desprender de bordões, né? Falar muito enfim. Eu vou gravar mais um vídeo aqui agora de buggy. Ou seja, não vai demorar nada pro próximo vídeo sair, beleza? Então é isso aí. Eu me deixo por aqui. Valeu e fui!